Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Vilela, tenho esse canal aqui de beleza no YouTube, faço bastante resenha de cosméticos para te ajudar a entender o que é o produto, para que ele serve, para quem ele serve, então eu espero muito que esse vídeo de hoje seja útil para você. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre sete cremes da Nivea. Esses quatro aqui dos potinhos que foram lançados mais recentemente e mais três cremes que são mais tradicionais, estão no mercado há mais tempo. Não são resenhas, todos esses produtos aqui, exceto esse Nivea Man, todos os outros estão resenhados aqui no canal e estão destrinchados, eu falo tudo sobre eles, mas o intuito aqui hoje é responder a pergunta que eu recebo em todos os vídeos das resenhas. Mas qual é a diferença desse para aquele outro? Então, as pessoas às vezes não entendem muito bem para que é melhor um do que outro, então nesse vídeo, nessa comparação, eu vou dar uma geral e estabelecer as diferenças, vocês vão entender quais são as pequenas diferenças que existem entre eles. E lembrando, eu não vou responder a pergunta qual é o melhor, porque para saber qual é o melhor, você tem que saber para quê e para quem. Então, claro que eu tenho aqui os meus favoritos e eu vou tentar dar indicações para vocês entenderem para quem ele pode ser melhor. Mas, o melhor, quem tem que definir é você mesma, de acordo com as características de cada um, de acordo com o seu tipo de pele e com o seu objetivo. Antes de falar das diferenças, eu quero focar agora no que eles têm em comum. Todos eles são hidratantes e básicos, viu gente? Então, assim, é para quem tem aquela pele saudável e que quer manter uma hidratação no dia a dia. Se você é uma pessoa que tem alguma necessidade específica, alguma condição de pele especial, alguma sensibilidade, ou então você quer clareamento, ou uma correção da sua pele no sentido de correção de rugas, saiba que nenhum desses produtos que eu vou mostrar vai ter ingrediente para tratar esse tipo de coisa. Agora, claro que quando você consegue manter uma hidratação da pele num bom nível diariamente, a sua pele vai ter uma aparência mais viçosa, mais saudável, tudo isso causado pela hidratação mesmo. Porque uma pele ressecada, ela vai ter uma opacidade, vai ficar mais assim encardida, pode mostrar linhas de ressecamento. Então, manter uma boa hidratação no dia a dia é muito importante para a aparência da pele e para a saúde da pele também, tá? Mas é isso, é no máximo isso que você vai conseguir com esses produtos. Dentro dessa gama de hidratantes básicos da Nivea, a gente tem uma separação aqui que faz muita diferença na formulação dos produtos. Esses três hidratantes que eu considero os mais clássicos, né? Que é o Nivea Creme da Lata Azul, o Nivea Men e o Nivea Soft, eles têm petrolatos. Então, esses três produtos aqui, eles têm formadores de filmes que são parafina líquida, cero microcristalina, todos esses ingredientes aí que a internet andou julgando e condenando nos últimos tempos. Esse é um ponto bastante polêmico e vale até depois fazer um vídeo só sobre isso ou falar exclusivamente sobre as questões levantadas pelas pessoas a respeito do creme Nivea, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal que chama Falsa Sensação de Hidratação, onde eu falo sobre isso, sobre essa acusação desses ingredientes não hidratarem e sim de fornecerem uma falsa sensação de hidratação. Eu explico tudo isso sobre essa questão do mecanismo de hidratação por oclusão, que é o que eles fazem. Tá tudo nesse vídeo, eu sugiro fortemente que vocês assistam depois de assistir esse aqui, tá? O link vai ficar aqui embaixo na descrição. O fato é que Nivea já tinha esses produtos aqui, os clássicos, né? Que tem essa formulação clássica, mas resolveu lançar essa outra linha dos potinhos exatamente sem esses ingredientes aí que são aí demonizados por algumas pessoas. Então, esses quatro aqui não tem esses ingredientes, tá? Então, eu vou começar essa comparação com os três clássicos, começando pelo mais clássico de todos, tá aí, ó, Centenário, creme Nivea, é o mais denso de todos. Esse creme aqui é para pele seca ou extremamente seca. Olha aqui a textura dele, olha, ele é até denso aqui pra espalhar, fica bem branco. Ele tem cera microcristalina, parafina líquida, lanolina, que são ingredientes filmógenos. O que que é isso? É pra formar esse filme bem pesadão mesmo por cima da pele, porque aí impede a saída de água. Como tá impedindo a saída de água, então isso também é um mecanismo de hidratação, porque você mantém água na pele, você mantém níveis satisfatórios de água na pele, então você também está hidratando. Mas ele não tem só isso, ele também tem glicerina e panthenol, que são ingredientes humectantes. Então, glicerina e panthenol são ingredientes responsáveis por captar água pra pele. Bom, tem uma fragrância bem característica de creme Nivea, e eu, assim, impressionante, eu tenho uma relação afetiva com isso, porque esse creme minha mãe usa até hoje, usou a vida toda, e ela tem a pele super seca e ela ama passar no rosto. E realmente tem o perfil da pele dela mesma, aquela pele bem ressecada. Eu tenho pele oleosa, eu não consigo usar esse creme Nivea no rosto de forma alguma. Eu gosto de usar, sim, na área dos olhos, eu misturo com umas gotinhas de rosa mosqueta e passo na área dos olhos e, à noite, isso, né, vou dormir de manhã cedo, a área dos olhos está super hidratada. Então, pra essa área dos olhos, áreas ressecadas como cotovelo, ou então se algum dia eu estiver querendo uma proteção extra também de hidratação nos lábios, você pode passar um pouquinho de creme Nivea. Então, pra esse tipo de uso, ele é realmente perfeito, porque ele é muito potente. Essa minha latinha aqui tem 56 gramas, o preço sugerido é 22 reais, mas é fácil encontrar por menos, porque tem muita promoção. E creme Nivea tem outros tamanhos de latinha também, tá? Vou deixar links aqui embaixo de onde pode ser comprado. O próximo é o Nivea Man. Nivea fez um creme para o público masculino, e ele já não tem a mesma consistência do Nivea Creme. Ele é um pouco mais levinho, mas mesmo assim é bem amanteigado. Vocês estão vendo que eu estou colocando o dedo no creme, né? Pra quem assistiu aí o vídeo do canal semana passada, já sabe que pode. Bom, vocês estão vendo aqui que ele não forma aquele creme tão esbranquiçado como o creme Nivea, mas ele é bem amanteigado mesmo, viu, gente? Também tem os ingredientes filmógenos que eu mencionei no outro, que é a cera microcristalina e a parafina líquida. E também tem vitamina E e glicerina. A característica que mais diferencia aqui pra mim esse produto é a fragrância. Ele tem uma fragrância assim, canforada, mentolada, que lembra muito desodorante masculino, assim, mais da década de 80 e 90. Eu costumo falar que esse produto aqui tem cheiro de pai. O meu pai usava desodorantes com essa fragrância aqui, é bem clássica. E, sinceramente, não curto muito não, tá? Se fosse pelo hidratante mesmo, eu poderia usar aqui no cotovelo e tal, mas realmente essa fragrância aqui é uma fragrância que, pra minha memória afetiva, é totalmente masculina, então realmente eu não consigo usar. Mas ele tem indicação multiuso. Pode ser usado em pós-barba, pode ser usado em rosto, mãos e corpo. Desde que você não tenha problema nenhum com essa fragrância, né? Agora vamos pro próximo aqui, que é o Nivea Soft. Esse Nivea Soft foi a tentativa da Nivea de ser um pouco mais leve, mas mesmo assim, a gente não pode dizer que chega a ser um creme, assim, pra pele oleosa, tá? Eu até conheço pessoas de pele oleosa que usam, mas realmente, assim, dá pra perceber que fica uma manteiguinha. Eu tentei usar no rosto, não consegui, porque realmente a minha pele mela bastante. E o que que ele tem? Vamos ver aqui os ingredientes. Ele também tem parafina líquida e cera microcristalina, mas também tem outros formadores de filme um pouco mais leves. Como o Mectantes, ele tem glicerina e óleo de jojoba. É o que tem a textura mais levinha dos três, né? Mas, mesmo assim, ainda fica aquele resquíciozinho de óleo. E a fragrância também, eu acho que é a fragrância mais gostosinha desses três. É um pouco mais leve, um pouco mais suave. É a que eu mais gosto desses três aqui. O primeiro Nivea Soft que eu tive, eu usei no pescoço, mãos e braços. Porque, realmente, eu não consegui usar no meu rosto. Senti muito, assim, aquele acabamento melado. Realmente, não consegui. Agora, se você está realmente precisando de cuidar de alguma área ressecada mesmo, o cotovelo, o joelho, como eu falei, o creme Nivea, eu ainda acho que vale mais a pena para isso, tá? Esse creme Nivea aqui da lata azul. Então, esse aqui ficou muito, assim, no meio termo, né? Ou a pessoa tem uma pele mais normal e seca, pouco seca, a ponto de conseguir usar esse aqui no rosto. Ou, então, tem a pele bem ressecada para usar o creme Nivea da latinha. E se você tem a pele oleosa, saiba que nenhum desses produtos aqui foi feito para você, tá? Se você quiser usar, tentar usar para ver se se adapta, tudo bem. Quando eu fiz o vídeo do Nivea Soft, eu recebi bastante comentário de pessoas com pele oleosa que falaram que usam. Mas eu acho que é a minoria das pessoas mesmo, tá? Porque realmente usar de dia, principalmente, a gente sente esse óleozinho e aí fica complicado. Então, agora vamos conhecer a linha dos potinhos. Todos eles vêm com 100 gramas e tem um preço sugerido de R$29,90. A gente já vê bastante promoção por aí, eles chegam até menos de R$20,00, né? 100 gramas rende bastante. E entre os quatro, eu vou começar por três deles, que são esses aqui, olha. O Nivea Anticinais, o creme noturno e o creme nutritivo. Porque eles têm ingredientes em comum. Esses três produtos têm aquela base cremosa branquinha. E a Nivea colocou aqui o que eles chamam de hidrooxis, que é uma mistura de ceras, água e vitamina E. E além disso, esses três produtos aqui têm em comum a glicerina e a manteiga de karité. É o que eu costumo dizer aqui nas minhas resenhas, que tem aquela assinatura da Nivea, que é aquela manteiguinha, aquele creminho que desliza e que depois você fica sentindo, assim, o seu dedo deslizando na pele. Pois é, os três são assim. Então, se você tem pele oleosa assim como a minha, saiba que nenhum desses três também foi feito pra nós, viu, gente? Mas, assim, se você gosta de usar esse tipo de creme mais gordinho à noite, aí tudo bem. Mas de manhã, saiba que ocorre o risco mesmo de você passar o dia todo sentindo essa manteiguinha na sua pele. Então, vamos ver as diferenças entre eles. Esse aqui é o Nivea Anticinais. E o que ele tem, além desses ingredientes que eu falei que todos têm, né? A glicerina, a manteiga de karité e as hidrooxis. Bom, creminho, tá vendo? Ó, manteiguinha. Ele vai ter filtros UV. Quais? O etilhexilsalicilate e a avobenzona. Ah, então por que ele chama Anticinais? Provavelmente por causa desses filtros mesmo, porque filtro UV é o que tem no protetor solar, né? Que é o melhor anti-idade de todos. E também pela hidratação que ele proporciona. Então, ele é Anticinais por causa disso. Muito provavelmente foi isso que o marketing da Nivea definiu quando colocou esse nome no produto. Mas ação corretora de rugas, como eu falei no início, nenhum desses produtos aqui vai ter, viu, gente? Então, quando fala Anticinais, pensa mesmo na ação hidratante como Anticinais, por estar melhorando linhas de ressecamento na pele, tá? O próximo é o creme facial nutritivo. Dos três, é o que eu considero que tem a textura mais fininha, mas mesmo assim ainda não dá pra eu usar na minha pele oleosa. O que eu acho mais interessante desse produto aqui é usar como pré-maquiagem, porque ele forma uma camadinha mais fina e uma camadinha deslizante, boa, pra não deixar a base e o corretivo craquelarem, tá? Então, desses aqui, o que eu usaria na área dos olhos, por exemplo, antes do corretivo, esse aqui dá pra usar. O que ele tem de diferente como ingrediente? Olos Oil, que são olhos vegetais. Na verdade, eu falei sobre essa questão de ser pré-maquiagem, na verdade, qualquer um desses pode ser, viu, gente? Mas o que eu quis dizer é que pra mim é o mais fininho de todos, então fica mais confortável e não forma uma maçaroca, assim, na sua pele, uma coisa muito pesada, tá? Mas se você quer usar como pré-maquiagem, qualquer um desses pode servir. E por último, tá aqui o creme facial noturno. Ele é bem grossinho, vocês vão ver aqui, olha, bem grossinho. É o seguinte, gente, aqui vai a minha opinião pessoal. Pra quem quer uma boa hidratação da pele, eu acho que esse aqui é o mais vantajoso. Ele vai ter Olos Oil, também olhos vegetais, mais o Panthenol. Se você quiser usar de dia, pode. Não tem nada nele que impeça o uso diurno, tá? Não tem nada sensibilizante, nem nada. A Nivea só indicou mesmo como creme noturno, exatamente pela ação regeneradora do Panthenol, que aí, enquanto você tá dormindo, aí a sua pele tá trabalhando ali pra se regenerar, ficar hidratada e tal. Mas é só por causa disso mesmo. Tem nada, nenhum problema em usar esse produto aqui de dia, caso você goste do acabamento dele, tá? É o meu preferido dos três, nesse quesito de hidratação mesmo. E eu acho que é o mais vantajoso, pela formulação aqui desses três produtos, eu acho que é esse creme noturno aqui. A fragrância dos três é muito parecida, tem muito a ver com manteiga de karité e com essas fragrâncias, assim, mais clássicas do creme Nivea. Não é tão forte quanto a do creme Nivea da lata, mas a gente percebe que tá na mesma família ali. Mas são bem parecidas essas três fragrâncias, tá? E por último, o único da família da Nivea que tem indicação pra pele oleosa. Ele tem uma textura em gel e ele vai ter ácido hialurônico, e como eu falo sempre, o ácido hialurônico dificilmente anda sozinho, né? Ele também tem glicerina, como ingredientes humectantes, e vai ter também um extrato de pepino, que é um calmante antioxidante. Esse hidratante vai ter duas características, que são as principais que diferenciam esse produto aqui dos outros. A primeira, os ingredientes formadores de filmes. Nesse caso aqui, a gente vai ter polímeros, silicones, que formam aquele filme bem levinho, bem suave mesmo. A segunda característica, a fragrância, que é diferente de todas as outras. Essa fragrância aqui é bem docinha, lembra mesmo extrato de pepino, suco de pepino. Eu já tive outros cosméticos com esse extrato, e todos eles têm esse cheirinho aqui. É bem marcante, viu gente? Eu recebi bastante mensagem de pessoas que falaram que têm dificuldade com fragrância, e que não conseguiram usar esse produto aqui. Tem resenha no canal, tá? O acabamento dele é muito proporcional à quantidade que você usa. Então, se você passa uma quantidade um pouco maior, você sente que ele fica assim, colento. Eu percebi isso nos primeiros usos e resolvi diminuir um pouco a quantidade, aí ele ficou mais agradável, tá? Então, é uma coisa que você pode ajustar aí no seu uso. Se você tá percebendo que não tá curtindo muito, que o acabamento tá ficando assim pegajoso demais, tente alterar a quantidade, que aí você pode conseguir resolver esse problema. Ele deixa a pele fresquinha, ele entrega aquela hidratação básica, e como o pessoal da pele oleosa gosta daquele negócio mais discreto, daquele filme mais sequinho, aí vai conseguir só com esse aqui. É o único, gente. Todos os outros deixam aquela manteiguinha, e a pele fica mais brilhosa, fica mais melada, né? Então, mas como eu falei, viu, gente, não é uma hidratação potente pra quem tá com um ressecamento severo, não. É bem proporcional ao acabamento mesmo. A leveza da hidratação que ele entrega é bem proporcional a essa leveza do acabamento, tá? Então, era isso. Espero muito que vocês tenham entendido. Se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, mas eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links com as resenhas desses produtos. Eu falei que eu não coloquei ainda a resenha do Nivea Man no canal, mas tem a resenha dele no blog, tá? Tá todo destrinchado lá, a composição completa também tá em todos os posts. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Mas se mesmo assim, se ainda quiserem papear um pouco mais, falar qual é o seu preferido, é só deixar aqui nos comentários que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e até o próximo vídeo.